Olá, me chamo Kelly Oliveira, sou designer de sobrancelha há 13 anos, micropigmentadora há 4 anos e desenvolvi a técnica delicata há 2 anos. E com essa técnica eu venho alavancando a minha vida profissional e venho também incentivando muitos profissionais a se aperfeiçoarem, a se estabilizarem como micropigmentadores. E se você não está satisfeita com os seus resultados, eu te convido a fazer o meu curso online. Esse curso eu ensino tanto a técnica delicata quanto o design. Eu ensino exatamente o que eu faço, como eu faço os meus designs, porque às vezes você pode até conseguir fazer fios lindos, mas se o design não estiver satisfatório, você não vai obter o resultado que você almeja. Então é um curso completo de especialização. Dentro do curso tem o meu número pessoal e lá eu vou estar tirando todas as suas dúvidas, vou estar te orientando da melhor maneira possível. Lá você vai ter toda a assistência que precisa, tá bom? Vai ser um prazer ter você na minha turma, vai ser um prazer transformar você em delicata. Lá você vai ter toda a assistência que precisa, tá bom? Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí